Música Creio no que eu vejo, no que eu posso ser Mas nem tudo que eu creio eu preciso ver Vejo tudo aquilo que eu quero ter Posso ser que vem rendido que você vê Creio no que vejo, no que eu posso ser Mas nem tudo que eu creio eu preciso ver Vejo tudo aquilo que eu quero ter Posso ser diferente do que você vê Quem tem sede no deserto No fio da miragem ou ases vê Vejo no nado tudo o que pode ser E ninguém deve censurar aquilo que o outro vê Vejo você que não vê como eu Quem quiser que veja o que quiser Quem quiser que veja o que quiser Vejo você que não vê como eu Quem quiser que veja o que quiser Quem quiser que veja o que quiser Creio no que eu vejo, no que eu posso ser Mas nem tudo que eu creio eu preciso ver Vejo tudo aquilo que eu quero ter Posso ser diferente do que você vê Creio no que vejo, no que eu posso ser Mas nem tudo que eu creio eu preciso ver Vejo tudo aquilo que eu quero ter Posso ser diferente do que você vê E diante do espelho, no fim da miragem aparecer Um estranho com medo de se conhecer Não é fácil encarar aquilo que não quer ver Vejo você que não vê como eu Quem quiser que veja o que quiser, quem quiser que veja o que quiser Vejo você que não vê como eu Quem quiser que veja o que quiser, quem quiser que veja o que quiser Quem tem sede no deserto, no fim da miragem O Oasis vê Vejo no nada tudo o que pode ser E ninguém deve censurar aquilo que o outro vê Vejo você que não vê como eu Quem quiser que veja o que quiser, quem quiser que veja o que quiser Vejo você que não vê como eu Quem quiser que veja o que quiser, quem quiser que veja o que quiser Vejo você que não vê como eu Quem quiser que veja o que quiser, quem quiser que veja o que quiser Vejo você que não vê como eu Quem quiser que veja o que quiser Vejo.